Vi que o Pocão do Cibango foi um grande desafio para a minha vida. Mas eu o abracei. Hoje estou aqui neste centro que vai garantir alimentação para várias famílias. O Centro de Agricultura do Missão empregou vários jovens. Alguns daqui da comunidade e outros que vieram de bem longe. Assim como eu. Gosto do que faço. Não faço apenas por mim, mas faço por Angola. No centro da cidade, famílias criaram o próprio negócio. Capanda ganhou um emprego. Agora há peixe por toda a cidade. E o que é melhor? Fresquinho. A aderência do cacuço na nossa loja tem sido muito boa. As pessoas receberam bem o cacuço e têm consumido muito. Por acaso, já temos pouco. Assim vamos encomendar mais. Para a dona Suzana, o negócio é o mesmo. O peixe. A tilápia dá-lhe um bom mofete que tem fama por estas paragens. O preço, 3 mil coasas pelo prato. Para entender como o peixe mudou a vida de várias famílias em Menongue, não só, é preciso viajar para o Missombo, cerca de 18 quilômetros da capital da província. A velha comunidade, que conserva nas infraestruturas o seu passado, está apostada em reescrever a sua história. A comuna é também conhecida pelo seu passado militar. É aqui onde esteve implantada a cadeia de Missombo. Um lugar cujas histórias vários nacionalistas preferem nem lembrar. Mas agora, esta região quer ficar na memória coletiva dos angolanos. Mas pelos bons motivos, está a nascer aqui um projeto que gerou emprego, renda para famílias. E melhor do que isso, promete alimentar várias pessoas nesta e outras regiões do país. É às margens do rio Quebe que está o projeto de larvicultura em gorda do Missombo. Instalado numa área de 8 hectares, o projeto conta com um total de 36 tanques, sendo que cada um deles tem capacidade para 20 mil peixes em fase de engorda. Para além de ter gerado renda para dezenas de famílias, com o surgimento de revendedores, um pouco por toda a cidade, o projeto gerou empregos. São jovens da comunidade do Missombo e outros provenientes de vários pontos do país que garantem o funcionamento do projeto. Jorge é pescador. Quando atinge o peso ideal e chega à fase comercial, é ele o responsável pela captura do pescado. Eu agradeço muito a Deus. Aparece esta oportunidade. Não é muito fácil. Já onde este é um projeto muito grande. Quem também está aqui para participar do projeto é Domingos. É benéfico. Tanto o nosso projeto visa combater a fome e a pobreza do nosso país. Para o diretor do centro, este não é o primeiro projeto. Já esteve em Cambambo, no Quanzanorte, passou por Luanda e agora está aqui para dirigir o centro que promete distribuir peixe num lugar bem distante do litoral. Para mim é um privilégio estar à frente de um projeto como este, a fim de ajudar a população angolana. E nós aqui comercializamos o preço do peixe a fim de chegar a todos os consumidores. Ao contrário do que acontece em outros projetos espalhados pelo país, o Centro de Largo e Cultura do Missombo economizou. E para o transporte da água não são utilizadas eletrobombas. A garantir a sustentabilidade de todo este projeto está o rio Cuebe, afluente que corta a região. São centenas de metros cúbicos por segundo retirados de lá todos os dias. Aqui nenhuma água é perdida. Toda a água que vem do rio é enviada para estes tanques, otimizada, filtrada e depois enviada para este canal. E daqui segue o seu curso normal, para o mesmo rio. Para estimular o crescimento dos alovinos e garantir a reversão sexual, 16 estufas foram construídas. Nós queremos usá-los como matrizes para auxiliar os machos e fêmeas. E aqui nesse momento tem mistura, tanto para os machos como fêmeas. E já estão na fase do juvenil. As valências do investimento vão bem mais longe. O centro comporta também uma fábrica para o processamento de peixe, outra para o gelo, para além de peixaria. Antigamente, nós para comprar o peixe era necessário nos ir na cidade, mas agora o peixe já está na porta. Qualquer hora que nós queremos comprar o peixe, nós devemos vir aqui no Agua Ficha. O projeto conta com uma unidade fabril para a produção de ração. Por agora, tudo parado. Afinal, há ração suficiente para alimentar o centro de laveocultura do Missombo, bem como a produtores que vêm da parte externa. Esta fábrica aqui instalada tem uma capacidade de 8 toneladas diárias, todas elas destinadas a tilápias. Esta é uma das melhores fábricas de Angola. Por quê? A capacidade que ela tem de fábrica. Exato. Já há ração suficiente nessa altura para consumo aqui dos alvinos e também para vender. Exatamente. Temos uma capacidade de 8 toneladas por dia. No centro de laveocultura em Gorda do Missombo, as metas são ambiciosas. 3 milhões e meio de alvinos por ano, ou seja, uma produção mínima de 500 toneladas de peixe. E por via disso, propiciar a geração de renda para as famílias do Quando Cubango. E por via disso,